Mais um ônibus elétrico pode ser testado em São Paulo. Inclusive, a empresa Mob Brasil ia fazer um teste com um articulado, só que ela não vai fazer mais esse teste. Recebeu até a pintura da empresa Mob Brasil, que opera na área 6, que é a zona sul de São Paulo. Então, o que aconteceu? Esse mesmo ônibus recebeu uma nova pintura e agora ele vai passar pelo teste pelas linhas da Next Mobilidade. Para quem não sabe a Next Mobilidade, ela opera na região do ABC Paulista e também opera no corredor ABD, aquele corredor metropolitano que corta várias cidades ali da região do ABCD Paulista. Então, esse ônibus elétrico articulado, então, ele vai ser testado pela Next Mobilidade. Agora, como não vai ocorrer esse teste, eu ainda não tenho a data exata. Na verdade, o corredor ABD, ele já opera parcialmente com ônibus elétricos em alguns trechos. Então, esse teste do ônibus elétrico foi justamente para reforçar o sistema que já existe em São Paulo, que era da antiga Metra, que na verdade é um período que iriam substituir esse corredor ABD por um VLT, que seria um projeto até do governo anterior, do governo do estado de São Paulo. Só que esse projeto foi modificado e vai continuar com esse projeto do corredor, que futuramente poderá ser um BRT nessa região. Então, por isso, o teste desses ônibus... Não, esses são um ônibus elétrico. E o primeiro articulado, então, até no momento, a cidade de São Paulo, o ABC Paulista, não opera com nenhum ônibus. Aliás, o da Metra tem ônibus articulados, sim, elétricos. Mas na cidade de São Paulo, nós não temos. Mas temos ônibus convencionais elétricos. Inclusive, operados pela Transop. Esse sim, eu posso falar com toda certeza. Mas a cidade de São Paulo, ele está com o projeto de ampliar o número de ônibus elétricos na capital nos próximos anos. Inclusive, eu já falei nos vídeos anteriores que, a partir de um decreto do Poder Público, não será mais permitida a compra de ônibus a diesel para a cidade de São Paulo. Que a meta é aumentar a quantidade de ônibus elétricos. Bem, gente, então é isso. Vamos ver como será daqui para frente. Quando tiver uma data, vocês podem repassar para mim. Continuaremos acompanhando a sua novidade. Eu ficarei por aqui e até a próxima.